Vocês pediram pra que eu viesse falar sobre o uso do hipogloss e do aditil e já vou te contar que nesse vídeo também falaremos sobre hipogloss e óleo de rosa mosqueta então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do youtube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e bora então gente, a primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que eu estou fazendo um pós-graduação em cosmetologia e estética na PUC do Rio Grande do Sul então isso é muito importante pra que vocês saibam que sim gente, estou me especializando principalmente pra trazer aqui pra vocês cada vez mais informações pra que vocês se sintam também mais seguros, mais informados é, precisava deixar esse recado aqui, tá bom? Se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui, lembra de deixar o teu like registrado já te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora ficar comigo lá nas outras redes sociais também tô te esperando por lá, no Instagram, no TikTok e no Kawaii também bom gente, primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês vira e mexe, alguém me pergunta sobre o aditil na pele vou falar um pouquinho, vou discorrer um pouquinho sobre ele e já quero dizer pra vocês que na minha experiência, tá? tenho muitos anos que eu utilizo o aditil na minha pele na minha pele nunca deu nenhum tipo de reação mas eu quero discorrer um pouquinho mais pra vocês sobre este produto e sobre o uso de hipogloss, enfim, tá? bom, vamos lá então, primeira coisa, gente, tem vídeo completo aqui no canal comparando as três versões de hipogloss bem atualizado, bem simplificado vou deixar linkado aqui pra que tu possas assistir porque vale muito a pena vocês me pediram e eu vi ali que o pessoal não foi muito lá ver esse vídeo então, bora lá depois assistir o comparativo das três versões suas composições, seus ativos, é bem interessante vocês saberem bom, gente, pergunta que não quer calar ô Joyce, eu posso passar no rosto? posso misturar hipogloss e aditil? e a minha resposta, muito simples e muito rapidamente, seria sim, gente por quê? porque o hipogloss, ele é muitíssimo bom pra pele já fiz aqui uma cola pra ser bem rápida esse vídeo e que vocês possam me entender muito bem ele é rico em substâncias emolientes como o óleo de fígado de bacalhau a vitamina D, a vitamina A, que promove a renovação celular através, né, desse palmitato de retinol que contém no hipogloss principalmente, gente, quero já citar pra vocês, tá? o hipogloss que eu estou falando no vídeo de hoje é este aqui, que é o hipogloss tradicional, tá bom? isso é importante também pra vocês saberem o hipogloss que contém óleo de fígado de bacalhau vitamina A e vitamina D é este aqui, o primeiríssimo, aquele que foi lançado no mercado, tá? bom, o aditil quem é o aditil? ele é um medicamento lembram, gente, como eu falei pra vocês também da pomada minâncora que a pomada minâncora eu gosto de utilizar mas ela tem que ser bem pontual porque ela é uma pomada medicamentosa assim como também falei sobre a pomada nistatina aqui no canal pra vocês pois então eu tenho que citar isso aqui que o aditil é sim um medicamento ele não é um cosmético ele não foi feito pra utilizar no rosto, tá? ele tem substâncias como retinil acetato e a vitamina D na composição dele o retinil acetato pode melhorar a textura da pele, sim pode melhorar o estímulo do colágeno pode auxiliar nas rugas e também nas linhas de expressão a forma de retinil acetato da vitamina A ela pode ser muito sensibilizante para alguns tipos de pele e isso eu precisava dizer pra vocês que realmente, gente, assim a gente vai se especializando a gente vai tendo um conhecimento maior inclusive pra passar aqui pra vocês esse conhecimento então eu preciso dizer isso, tá? vocês podem ter, sim, uma sensibilização da pele utilizando o aditil, tá bom? nunca aconteceu pra mim mas pode acontecer com alguém então eu preciso alertar vocês, tá? muitas pessoas podem ficar com o rosto, inclusive, vermelho e ela é uma das formas de retinol que pode ser forte para alguns tipos de pele ou seja, pode sensibilizar a nossa pele e eu não quero isso pra vocês então eu digo o seguinte qual é a tua indicação, Jóis? tu utiliza? eu utilizo, gente vocês querem ver? inclusive eu tenho aditil porque eu utilizo o aditil na minha pele, tá? tá aqui ele eu sempre amei utilizar ele gosto de fazer misturas com produtos líquidos ali com o Bepantol líquido junto com o aditil pra mim sempre foi sensacional mas eu preciso alertar vocês e dizer pra vocês que a forma mais segura que vocês têm de utilizar o hipogloss na pele do rosto de vocês é utilizando com óleo de rosa mosqueta o óleo de rosa mosqueta, ele é sensacional ele substitui o aditil maravilhosamente bem inclusive tem comprovações científicas do uso do óleo de rosa mosqueta que vocês vão simplesmente amar saber e além de tudo eu vou contar um pouquinho mais sobre esse óleo fantástico, tá? ele é cicatrizante ele é anti-inflamatório ele é um óleo vegetal lembrando, gente todo óleo que vocês forem comprar de rosa mosqueta lembrem sempre de procurar ó, que seja 100% puro isso vai realmente auxiliar muito, né? na pele de vocês porque os produtos que contém, por exemplo, perfume na composição que é 98% puro o que vai acontecer? ele tem o perfume e pode sensibilizar a tua pele por causa do perfume então, é só uma dica aí pra quem já utiliza o 98% não tem problema nenhum pode seguir utilizando ele intensifica a regeneração celular ele clareia olheiras ele pode ser utilizado com hipogloss tanto no rosto quanto nas axilas nos joelhos, cotovelos nossa, gente ele pode ser utilizado assim, ó pelo corpo inteiro hipogloss com óleo de rosa mosqueta é só sucesso tem vídeo aqui no canal também bem recente vou deixar linkado aqui pra que vocês possam assistir somente o óleo de rosa mosqueta e o hipogloss, tá bom? ele também atenua estrias previne as estrias na gravidez tratamento de queloides e queimaduras ele é sensacional cicatrizes de suturas e cirúrgicas assaduras pissoríases e dermatoses fantástico gente, você sabe, né? óleo de rosa mosqueta eu não deveria nem falar mais pra vocês porque simplesmente ele é pra mim um óleo multifunções ele é um óleo que funciona pra todo mundo pra pele oleosa pra pele seca quem tem pele oleosa não tenha o receio de utilizar ele deem uma chance pro óleo de rosa mosqueta que vocês vão se surpreender com ele lembrando ele não é fotossensível mas eu indico o uso de óleos sempre à noite pra que tenha aí 100% de garantia que a tua pele não vai ficar manchada pelo contrário que tu vai esclarear as manchinhas da tua pele e vai se tratar muitíssimo bem da tua pele continuando então ele traz uma melhor hidratação pra pele do rosto e do corpo previne o envelhecimento precoce atenua e previne rugas e linhas de expressão lábios ressecados manchas na pele ele é excelente auxiliar para o melasma e uma dica importante gente fiz um vídeo aqui também falando sobre o uso da vitamina C com esse óleo vale a pena vocês conferirem também tá? tá bem atualizado aqui os nossos vídeos estão bem atualizados aqui no canal pra que vocês possam então ver esse conteúdo aí em primeiríssima mão contém altas concentrações de vitaminas A, C e E e ácidos graxos insaturados que é a gordura boa ele contém também ácido oleico que é o ômega 9 ácido linoleico que é o ômega 6 e ácido linolênico que é o ômega 3 como é que eu vou fazer já isso pra utilizar? tu pode utilizar todos os dias se tiveres uma pele extremamente seca extremamente ressecada um pouquinho de hipogloss com duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta mistura na palma da tua mão e aplica no teu rosto não precisa ficar mascarado não precisa ficar com aquele rosto totalmente branco pode simplesmente aplicar na tua pele ali como se fosse um creme mesmo e pode dormir com ele pra quem não gosta dessa sensação pra quem quer apenas assim dar um plus aí no uso né de produtos quer melhorar realmente a hidratação da pele pode utilizar de duas a três vezes por semana utiliza de meia hora até duas horas na pele remove todo esse produto sempre à noite tá gente remove todo esse produto pode ser com demaquilante bifásico pode ser com uma água micelar ou inclusive com um sabonete facial mesmo e faz a tua rotina de skin care noturna e pode ir aí descansar que tua pele vai estar linda, maravilhosa hidratada vitaminada e tá aí gente eu como disse pra vocês sempre utilizei aditil sempre se deu muito bem pra mim mas eu vim trazer realmente uma forma segura pra vocês que é utilizar hipogloss e óleo de rosa mosqueta espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo bem atualizado agora então com a minha opinião super sincera aqui pra vocês com relação ao aditil desculpa gente os cachorros de punta né porque eles gostam realmente de participar dos vídeos e se esse vídeo foi útil pra ti já lembra de compartilhar ele já envia pro whatsapp pra aquela amiga pra aquele amigo que simplesmente vai amar saber como se faz pra utilizar de que formas se pode utilizar hipogloss com óleo de rosa mosqueta e é claro também pra informá-los aí um pouquinho mais sobre o aditil se tu gostou do vídeo deixa teu like registrado aqui pra mim ele é muito importante pro crescimento desse vídeo e do nosso canal e eu já te convido também a tu te inscrever ativar o sininho de notificações e a deixar pra mim aquele teu amor aqui nos comentários aquele teu coraçãozinho por hoje é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau tchau